E por falar em vacina, o Brasil vai produzir a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Reino Unido e que está em fase final de testes. O acordo foi anunciado neste sábado pelo Ministério da Saúde. Quando a eficácia for comprovada, o Brasil deve fabricar 100 milhões de doses para a população. O acordo entre Brasil, a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca no Reino Unido prevê a transferência de tecnologia de formulação em vase e controle de qualidade da vacina contra a Covid-19. As vacinas vão ser produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz no Parque Industrial Tecnológico de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. 30 milhões e 400 mil doses serão fabricadas para dezembro deste ano e janeiro de 2021. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Mas o Ministério da Saúde afirma que as doses só serão distribuídas à população quando for comprovada a eficácia da vacina, que está em fase final de testes. Tendo essa eficácia comprovada e garantida e a segurança que a população brasileira precisa, nós iremos priorizar a população mais vulnerável a essa doença, que compreende a população com uma idade mais avançada e com comorbidades, assim como os profissionais de saúde e da segurança pública. Com o acordo, o Brasil estará entre os países em posição de liderança no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 e vai acumular avanços com a incorporação de tecnologia. A partir do acordo, o país reforça sua contribuição com o mundo no desenvolvimento de uma resposta definitiva à pandemia e reafirma seu compromisso em salvar vidas. A partir do acordo, o país reforça sua contribuição com a importância 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 com a importância